Música Ahhh, aqui o no, é o Xeraton Vilas Ahn e, ahn onde nós temos aqui o apartamento para a É foto ou vídeo? Vídeo Boa, estou preparada até a gente não quer a foto Aqui é todo o complexo, é muito grande. A gente está indo aqui na vizinha conhecer. Aqui tem apartamento de um quarto e dois quartos. Mostra de um. Aqui tem apartamento de um quarto e dois quartos. Aqui tem apartamento de um quarto e dois quartos. Aqui tem apartamento de um quarto e dois quartos. Aqui tem apartamento de um quarto e dois quartos. Um quarto e dois quartos. Um quarto e dois quartos. Luz, você... Luz, você... Luz, você... A CIDADE NO BRASIL 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 . 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 Se inscreva no canal. Onde está? . 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